E eu ainda, às vezes, estranho quando os brasileiros falam isso. Agora a culpa toda nas mulheres brasileiras. E isso, na verdade, mais uma diferença gigantesca entre os russos e os brasileiros. Gigantesca! Oi, gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Olga e sou a Russinha, que estuda português. E hoje eu gostaria de falar com vocês sobre um assunto muito especial, peculiar e muito importante para mim. De verdade, muito importante mesmo, porque hoje eu queria dizer sobre as mudanças que aconteceram comigo. Morando no Brasil. Eu já falei com vocês sobre esse assunto, que é o Brasil muda estrangeiros. Nossa, faz às vezes as outras pessoas, de pessoa que chegou no Brasil. Isso mesmo já aconteceu com vários meus amigos estrangeiros que moram no Brasil. Tipo, eles chegaram e tinham uns hábitos, ou agiram de um jeito. Depois, alguns meses, um ano ou mais, eles já se sentem com outras pessoas. Inclusive, no meu canal tem um playlist inteiro, onde eu estou pegando entrevista com os estrangeiros dos diferentes países, perguntando a eles como o Brasil mudou para sempre. Porque quando você encontra alguém de outro país, aqui no Brasil, sempre aparece esse assunto. As pessoas falam uns com os outros, tipo... Você também pensou nesse jeito antes de mudar para o Brasil? Você tinha o mesmo senso de humor antes de mudar para o Brasil? Ou isso apareceu aqui com você? Exatamente essas conversas, várias vezes, eu tinha já aqui como estrangeiros. E apareceu essa ideia de pegar entrevistas das diferentes pessoas, né? Para comparar coisas culturais. Pela minha opinião, isso tudo acontece por causa da força da cultura brasileira. Ela é muito forte, muito marcante, muito autêntica. Vamos usar a palavra muito autêntica. Porque você entra e ela até muda pouco a pouco, porque você já começa a aproveitar, relaxar. Os brasileiros te ensinam a se sentir diferente e você começa a agir diferente. Lembrando imediatamente aquele momento, quando eu voltei para a Rússia para visitar minha família, e minha família não me estava reconhecendo depois do Brasil. Se vocês ainda não assistiram esse vídeo, eu vou deixar o link na descrição. Porque isso mesmo aconteceu, sem exagerações. Minha tia, minha mãe, minha família, eles estavam falando comigo no jeito... E no Brasil você aprendeu isso, né? E eu gosto dessas mudanças que acontecem em mim. Eu gosto dessas novas características que eu estou recebendo aqui no Brasil. E mesmo não acontece alguma pressão específica para eu me mudar aqui. Não, isso acontece muito naturalmente. Muita eu nem percebo. Deixa acontecer naturalmente. Isso mesmo como acontecem todas as coisas essas. Essas mudanças realmente acontecem naturalmente. Eu percebo. Mas, atenção, atenção. Recentemente eu percebi mais uma coisa que realmente mudou em mim muito com a minha vida no Brasil. Que é provavelmente coisa principal em todos nós. Eu percebi algumas diferenças nas diferentes minhas áreas da vida. Eu percebi que minha família me falou algo sobre isso. Meus amigos também perceberam um pouco da Rússia. E eu entendi que de verdade o Brasil mudou radicalmente a minha autoestima. Eu posso dizer ao menos cinco pontos das diferentes áreas da minha vida. Que eu nunca fiz antes de mudar para o Brasil. E que eram completamente diferentes. Que explica muito, muito claro. Que antes do Brasil, minha autoestima era ela realmente baixa. E o Brasil parece que me deu a coisa mais importante que qualquer pessoa na vida pode receber. Esse presente mais importante eu recebi realmente parece que no Brasil. Eu aprendi a me amar. Só antes de falar sobre esses pontos, eu gostaria de convidar você para se inscrever no canal. Ative o sininho porque ultimamente as notificações agem no naturalmente. Apoie esse vídeo com like e bora começar. Eu acho que a gente vai começar com um momento que todos meus amigos russos primeiramente perceberam. E começaram a me dizer que é... Olga, você começou a postar suas fotos no Instagram. Tipo, realmente muita. Às vezes até demais. E eu entendi que sim. Antes de mudar para o Brasil, meu Instagram era essa mente, cartazes postais de alguns lugares que eu visitei. E o meu próprio rosto, ou eu mesma nesses lugares, eu não estava considerando como alguma coisa linda, ou interessante, ou alguma coisa que merece a atenção das outras pessoas. Eu não sei porquê. Isso é alguma pergunta para especialistas em mente humana. Mas é isso mesmo o que aconteceu. Vamos dar uma olhada agora mesmo. Porque isso dá para provar na prática, por abrir o meu celular. Pum! Então, isso é o meu Instagram, né? Aliás, segue-me no Instagram. Então, esse é o meu Instagram. E aqui, agora, alguma coisa está acontecendo. Porque praticamente todas essas postagens, eles são comigo. Ou eu viajo, onde eu viajei pelo Brasil, ou algumas coisas que eu queria mostrar aqui para vocês. Aqui é o meu melhor amigo, Alceu Valença, né? Então, só para vocês imaginarem. Eu vou pular agora para as fotos que eu tinha antes de mudar para o Brasil. E aparece Instagram de outra pessoa. Eu juro para vocês. Vamos pular um pouco. Pular, 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 pular. Então, isso era no início, quando eu cheguei no Brasil. E dá para perceber que a cabeça apareceram as fotos com o meu rosto. Um pouco antes, um pouco antes. Isso é, tipo, antes do Brasil. Arquitetura, linda. Alguns lugares lindos. Pode ser até imagem de algumas pessoas, como aqui agora, né? Que eu percebi, alguém pegou na rua, na igreja, no trem, em qualquer lugar. Mas, no final, é tipo, eu não passei tantas minhas fotos. Aqui, em algum momento, eu até decidí que a vida é, provavelmente, não tão fácil. E os fotos precisam ser em preto e branco. Esse é, tipo, olha, esse é o meu Instagram antes do Brasil. Tipo, meio ano antes de mudar para o Brasil. Tipo, o que é isso? Não parece uma vida muito feliz. Não sei o que é. Não sei o que dizer. Não, olha, aparece, apareceu. O meu rosto apareceu uma vez. O meu Instagram antes do Brasil. Nem parece que o Instagram é meu. Porque não dá para entender se é meu ou não. Não tem tantas minhas próprias fotos. Não tem tantas, não sei o que, olha. Mais uma. Olha, mais uma, né? Eu, eu era assim. Tipo, por muito tempo. Eu não pensei e nem cheguei na minha cabeça a ideia que o meu rosto pode ser interessante para alguém. Essa foto não é minha. Isso não é eu. Minha amiga. Algumas mais fotos aleatórias. Algumas pessoas aleatórias. Alguns lugares. Agora, acho que vocês entendem o que eu queria falar. Agora, vamos pular para as fotos quando eu mudei para o Brasil. Então, acho que todo mundo já entendeu todo mundo. Resumindo, isso era meu Instagram antes de mudar para o Brasil. E isso, meu Instagram hoje. Porque entre esses dois, tem alguns três, três e meia anos. Mas a diferença, acho que ela é bem forte. E dá para perceber muita. Que é, eu cheguei no Brasil e minha autoestima começou a se mudar. Eu comecei a perceber como as pessoas usam suas redes sociais. Que as pessoas postam realmente o que eles querem. Sem pensar muito o que quem vai pensar. Será que eu posso postar tanto no rosto, nas redes sociais. E acho que é a questão das cores. E a questão das cores que as fotos mudaram. Também, com certeza, tem o que a ver com a clima e vibe brasileira. Que também mudou a minha visão da vida. Provavelmente sim. Segundo ponto que eu nunca fiz antes de Brasil. E agora mudou completamente. E também tem conexão com a autoestima. Usar qualquer roupa que eu gosto. E escolher por meu próprio gosto. E não por, não sei o que. Algumas ideias que eu pensei que servem para mim. Por algumas regras que eu estava pensando que tem que seguir. Isso para mim serve. Isso não serve. Eu não posso usar alguma coisa como, alguma coisa aberta. Ou muito apertada. Porque pode ser, eu não sou tão magra. Como as mulheres. Alguns, alguns, não sei o que. Eu não quero agora entrar nesses detalhes. Somente vou dizer que eu cheguei no Brasil no início. Minha roupa era bem diferente. Acho que vocês perceberam. E primeiramente eu vi as pessoas na rua. Ah, minha gente. Não deixa de ver o vídeo. Minha primeira impressão quando eu mudei para o Brasil. Cheguei para São Paulo. Minha primeira impressão de São Paulo. Um dos choques primeiros era. É claro que é como as pessoas se vestem na rua. A cada um se veste como quer. E tem tantas cores, tem tantos estilos. Tem algumas roupas no estilo mais étnico. Tem mais clássico. Tem completamente colorido, algum moderno. Realmente, cada um no seu jeito. Como ele quer. E isso tudo bom. As pessoas não vestem no jeito. Tipo, como me se vestir melhor para esconder alguns momentos não perfeitos. Alguns probleminhos do meu corpo. Agora, não sei nem se eu penso nesse jeito. Se as pessoas no Brasil pensam nesse jeito. Não sei. Porque na Rússia, né? Eu vou comparar com a cultura russa. Pode ser nossa na Rússia. Na Europa em geral. Existem até as instruções. Como se vestir para esconder, por exemplo, parte baixa do seu corpo, se você não gosta dele. Ou esconder mais partes em cima. Ou esconder pernas, se você não gosta de suas pernas. Tem as instruções para esses tipos de pessoas. Pode ser melhor aumentar a sua autoestima. Não precisa esconder nada. Porque todo mundo está diferente. E não tem nada mal com isso. Para que esconder alguma coisa? O que é isso? Tipo, minhas braços eu gosto. Posso deixar abertos. Mas minhas pernas eu não gosto. Vou usar só calças pretas. Algum coisa. Então, sim. Existe lógica. Sim. Entre meus amigos. Minha família na Rússia. E, claro que eu tinha esse jeito de pensar e agir também. Cheguei no Brasil. E entendi que eu posso vestir o que eu quero. Comprar a roupa mesmo. Se ela não segue algum padrão que alguém criou. Isso também começou a mudar a autoestima muito. Eu comecei me ver no espelho diferente. Eu comecei prestar atenção no meu corpo. Completo. Não é tipo, fazer separação. Que é isso que dá seu não gosto. Isso que dá seu gosto. Posso deixar. Sem essa preparação cirúrgica. O Brasil ajuda muito. Para aceitar se amar mesmo como você. Na verdade, acho que pode ser até não o Brasil. Mas, os brasileiros. As brasileiras, com certeza, ajudaram bastante nesse jeito. Porque as mulheres no Brasil têm claramente muito mais alta autoestima. Do que as mulheres na Rússia. E eu peguei, tentei pegar o jeito delas. Eu não consigo dizer que eu sou. Já me amo completamente. Isso é tudo na mais perfeita. Azul com balinhas brancas. Mas, mudou bastante. Mudou bastante. E coisas que eu uso agora são diferentes de verdade agora. É o ponto número 3 que eu realmente nunca fiz antes de mudar para o Brasil. Não, pode ser que eu estava fazendo na noite, em casa, sozinha, no meu quarto, fechando a porta, ligando o celular e tentando fazer o selfie. Por causa dos problemas com a autoestima, alguns clichés, alguns não sei o que regras. Mas, na Rússia, selfie é alguma coisa meio vergonhosa. Considerada algum narcisismo, algum tipo, você se ama demais, você não acha, né? Que isso. E eu realmente nunca tinha selfie no meu celular. A ideia sobre postar nem existia. Esqueça. Depois, quando eu já tinha o canal, quando eu comecei o meu Instagram, contar para vocês lá as histórias da minha vida no Brasil, as minhas experiências e tudo. Eu, no início, comecei só a gravar os vídeos falando alguma coisa. Depois, eu lembro que eu pensei, ah, por que não eu posso postar o selfie também? Não acho isso, que as pessoas vão pensar que algo está errado. Eu postei. E as pessoas começaram a mandar foguinhos. Eu pensei que, oh, blá, blá, ninguém me julga, olha só. Finalmente, tantos anos depois da vida adulta e do Instagram. Pode ser, agora, soa um pouco estranho para vocês, porque aqui é super normal. Para as pessoas, aqui, isso não é algo coisa do demônio. Mas, isso era um pouco assim na minha cabeça antes do Brasil. Isso era algum tipo de medo para se amastrar demais. Não sei porquê. Se você quer masterar, mostra. Não quer masterar, não mostra. Mas, agora, para mim, até isso é muito engraçado, muito estranho. E não sei como isso dava certo na minha cabeça, mas dava certo de algum jeito. Agora, eu posso postar selfie no meu Instagram. Não acho isso algo vergonhoso. E, até quando eu estou em bom humor e, do nada, aparece um bom luz da janela, eu estou pensando, oh, olha só, o momento perfeito para um selfie, não é? Isso mudou. Muita. Eu acho que é muita. Eu lembro que eu recebi alguns comentários, das alguns meus conhecidos do passado, os russos, que é, olha só, quantos selfies, quantos selfies, o chuva dos selfies. Na verdade, eu postei uns dois ou três fotos pela toda semana inteira. Mas, para eles, isso já é muita. Ponto número quatro. Claro que tem conexão também com o clima brasileiro, mas, de qualquer jeito, mudou bastante. Agora, eu tenho maior quantidade das maiores e biquinis, qualquer roupa de banho, do que eu tinha na qualquer momento da toda minha vida. Sempre, quando tem estação das praias, eu tinha na minha vida uma biquini para todos os três, quatro meses da estação, porque, de novo, com certeza, tem conexão com uma autoestima, com respeito e amor para o seu próprio corpo. E, aqui no Brasil, as brasileiras, de novo, mulheres brasileiras mudaram muito para mim, ajudaram muito para mim. Não sei, vocês são como se fosse um exemplo, menina, sério. Eu pensei que é, tipo, eu tenho temporada do verão, porque eu tenho somente um biquini. eu posso comprar mais, eu posso comprar maiores, eu posso comprar roupas de praia, nos diferentes estilos. E isso realmente mudou. Agora, na minha... Como chama isso o negócio com as roupas? Guarda-roupa? Não, não. Guarda-roupa. Google Tradutor. Guarda-roupa. Parece que eu sabia guarda-roupa, certo. Agora, na minha guarda-roupa, tem um departamento só para os biquinis e maiores. Por quê? Por que não? Porque agora eu me vejo e sinto diferente e eu gosto desse novo meu jeito. Realmente, mudou bastante, gente. Bastante. No passado, eu iria dizer para mim mesmo alguma coisa, tipo... Pra que você precisa tantos biquinis? Um funciona completamente, perfeitamente. Você não é modelo. Você não vai para algum lugar fazer o defile. Pega um. Isso já é suficiente. Calma aí. Agora, não duvido que isso tenha conexão com a autoestima e agora, como tudo mudou pouco a pouco, isso também mudou. E ponto número 5, mais uma coisa que mudou em mim bastante por causa dos brasileiros, de novo. Porque existe uma coisa no Brasil que não existe na Rússia. Os brasileiros amam fazer elogios. Os brasileiros fazem elogios em tantos momentos da vida que no início, quando eu cheguei no Brasil, eu realmente estava... O que eles querem de mim? Por que eles falam assim? Todos esses jeitos de dizer Oi, minha flor. Oi, minha linda. Oi, meu amor. Especialmente, palavra linda. Ela me estava meio sempre a fazer confusa. Porque, em algum momento, eu estou saindo da minha casa de manhã para padaria, para comprar algo. E as pessoas me falam na caixa Bom dia, linda. E eu pensei Como eu posso ser linda? Eu só acordei meus cabelos um pouco da hora. E, pouco a pouco, isso começou a mudar. No total, eu posso dizer que eu comecei a me sentir muito mais linda aqui no Brasil. Do que eu me senti na Rússia. Eu acho que na Rússia eu nem pensei sério sobre esse assunto. Tipo, se achar linda é se achar demais. Ou dizer para o espelho que hoje eu estou boa. Olha só. Isso também é demais. Agora, eu vejo que essa gigantesca diferença entre a Rússia e o Brasil ela é afeta muito no humor, no vibe, no seu autoestima, no como você se sente, veste e tudo. E esse jeito de dar relogio a algum, alguma palavra carinhosa, algo assim. Com o tempo, eu acostumei com isso. Comecei também a falar para as pessoas e eu percebi que isso muda bastante o jeito, o clima, a atmosfera, o humor, tudo. Isso, a coisa pouca, coisa pequena. Mas, se a coisa pequena faz tão grande diferença na vida, significa que essa coisa não é pequena. Significa que essa coisa é muito importante e muito maior do que a gente estava pensando, né? Interessante. os brasileiros fazem relogios para todo mundo, né? Desde as pessoas são crianças. Eu vi como os brasileiros agem com crianças. Isso também é muito legal, muito carinhoso. As crianças já se sentem muita vontade, muito amadas. Isso é maravilhoso. Eu não sei de onde, mas não nas cidades grandes, claro, que lá eu já estou coisas mudando na Rússia. Mas nas cidades pequenas, no interior da Rússia, ainda tem até algumas tradições, superstições, provérbios que não precisa elogiar muito a criança porque você pode atrair algum espírito mal, algum espírito mal para roubar a beleza da criança ou algo assim. Parece um pouco alguma informação do século XIV. Naquete. Eu sei. Mas ainda tem pessoas que acreditam até nisso um pouco. e quando as mulheres estavam passeadas com as crianças na rua. Na Rússia, por exemplo, as crianças quase sempre estão cobertas. Até os alguns, não sei, anos 3, 4, provavelmente você não vai ver. Eu vi aqui no Brasil que eu estou aberto, não tem problema, mas lá tem algumas superstições nesse assunto ainda. Eu estou contra isso. Eu agora estou pronta para elogiar porque eu vi como isso afeitou em mim. E afeitou, bom, então, acho agora e com certeza eu sei agora que isso é muito importante. Que isso a gente tem que valorizar e distribuir mais. Eu estou feliz por todas as coisas que eu estou recebendo aqui no Brasil, morando nesse país. Mas vamos dizer a verdade, nossa autoestima é coisa quase principal na nossa vida. Como você se sente nesse jeito vai acontecer a sua vida. eu acho que esse presente de autoestima que o Brasil me deu é uma coisa principal que eu podia receber. É claro que agora eu me sinto outra pessoa. Eu pareço como outra pessoa. Instagram parece como se fosse Instagram de outra pessoa. Mais uma vez, brasileiros, brasileiros, obrigada por essas coisas. Obrigada por assistir esse vídeo até o final. Fala nos comentários o que você acha sobre tudo isso. Se você mora fora do Brasil, fala para mim nos comentários como a situação, como o agir essa autoestima no país onde você está agora. E fala para mim o secreto da autoestima das mulheres brasileiras. Eu preciso dizer esse secreto para as russas. Beijo no coração, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.